Se você tem promessa de Deus, pode se alegrar Porque Deus é fiel e o que Ele falou, o cumprirá E se a prova for grande e vier a morrer, vai ter que ressuscitar Pra Deus cumprir com a promessa, porque Ele não falha, Ele é Jeová Promessa de Deus, é prego batido, em ponta virada Ele passa por cima de quem estiver na estrada, querendo a promessa atrapalhar Promessa de Deus, é decreto assinado, o que Ele assinou está decretado E não há borracha que possa apagar Promessa de Deus, é decreto assinado, o que Ele assinou está decretado E não há borracha que possa apagar Aleluia, glória a Deus, bom domingo, povo de Deus Hoje, domingo, dia 19 de fevereiro de 2023 Nós queremos deixar aqui nosso abraço, nossa gratidão A todas as nossas ovelhinhas queridas que estão nos acompanhando Neste domingo, nós queremos falar sobre promessas, sobre deserto, sobre lutas Nesta oração da manhã E nós queremos pedir que você compartilhe esta mensagem, esta oração Esta mensagem poderosa do coração de Deus para o seu coração Mande para as pessoas que você ama, inscreva-se aqui no canal Dê o seu joinha, marque o sininho para ajudar a obra de Deus Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos e irmãs As lutas, elas fazem parte do chamado do crente Muitas vezes, Deus coloca um oásis no meio do deserto das nossas vidas Quem é que não enfrenta lutas? Quem é que não enfrenta dificuldades? Quem é que não passa por grandes provações? Com certeza, você que está me ouvindo agora, amado irmão, querida irmã Vai dizer a verdade, pastor Chico Chagas O crente enfrenta muitas lutas E eu pergunto a você agora, meu amado irmão, minha querida irmã Existe sabor na vitória se ela não vier após uma grande luta? Certamente você dirá, não, não existe sabor Quanto mais luta, quanto mais sofrimento Quanto mais a batalha for reída, for difícil Maior será o sabor da vitória Nós temos que entender que Deus nos prepara no deserto Deserto é faculdade de crente, é escola de Jeová Deserto é curso preparatório para voos mais altos Deserto é permitido por Deus É o Senhor que permite as lutas que enfrentamos na vida E o nosso segredo é saber que o Senhor tem sempre palavras de fé, de esperança E com certeza o Senhor vai ter sempre uma palavra de fé Seja qual for a tua luta Os teus desafios, as tuas limitações Não fique desanimado não, meu amado, minha amada Para Deus não é impossível Nem sequer há coisas difíceis para Deus Você pode até pensar que há coisas que nunca vão mudar na sua vida Mas vai porque Deus tem o poder da mudança Não há nenhuma vida que o Senhor não possa mudar Mas Ele só vai mudar se você permitir Que Deus trabalhe na sua vida e na vida daquelas pessoas por quem você está orando A mudança, ela pode ser dolorida Ela pode ser uma mudança que traga momentos de reflexão, de pensar E isso faz parte da vida do crente Tudo que acontecer na sua vida Pense assim, Deus tem o controle Romanos capítulo 12, nos versículos 1 e 2 A palavra do Senhor diz assim O que é que essa palavra está nos dizendo? Olha só a profundidade dessa palavra Está dizendo assim Não queira o que o mundo oferece O mundo oferece vantagens O mundo nos traz sempre o jeitinho Vamos dar um jeitinho Vamos resolver desse jeito E um dos métodos usados pelo mundo para resolver as situações É a corrupção É a forma de você dobrar o caráter de alguém Tornar alguém corrupto para facilitar as coisas para a sua vida Mas a palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus é incorruptível Ele não se corrompe Ele não se vende Ele sempre tem a solução para tudo que nós desejamos E nós temos que saber disso Porque sabendo disso Nós sabemos que se vimos a um Deus incorruptível Um Deus fiel Cumpridor das suas promessas E Ele vai realizar o cumprimento das suas promessas Desde que nós não venhamos a sair da sua presença É importante que você saiba Que permanecer na presença de Deus É rejeitar os padrões deste mundo A palavra do Senhor nos diz isso muito claro O Davi, o rei Davi, no Salmo 51, nos versículos 10, 11 e 12 Olha o que ele disse Cria em mim, Deus, um coração puro Ó Deus Renova dentro de mim um espírito estável Não me expulses da tua presença Nem tires de mim o teu santo espírito Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação Sustenta-me com o espírito pronto a te obedecer Ele estava dizendo aqui Deus, eu posso perder tudo Mas eu não posso ficar sem a tua presença Sem teu santo espírito E Davi tinha muito o que perder Davi era rei Davi tinha um exército forte dado por Deus Mas ele sabia que o seu reinado Era Deus que tinha dado a ele Ele dizia para Deus Eu não posso ficar longe do Senhor Porque senão eu vou perder aquilo que o Senhor me deu Eu preciso ficar aqui na tua presença, Deus Então renova dentro de mim a alegria da salvação Ele estava dizendo essa tristeza que invadiu meu coração Porque eu fui derrotado pelo pecado Eu fui derrotado pelo adultério Ele estava falando do adultério dele com Bate-seba Da morte de Urias Dos muitos erros que ele cometeu Uma sequência de erros E isso tem sido usado pelo inimigo Para tentar distanciar os filhos de Deus De Deus Sempre querendo dizer que você não merece Que Deus não quer mais nada com você Que Deus já te abandonou E não é verdade Que Deus não vai cumprir as promessas Não é verdade O nosso inimigo O inimigo das nossas almas E inimigo de Deus Ele é o pai da mentira E ele vai trabalhar com a mentira Para tentar nos levar Ao confronto com quem? Com Deus Ele vai tentar isso E o que é que nós temos que fazer Para superar tudo isso Que ele vai tentar nos oferecer? Permanecermos firmes na fé Na certeza de que as promessas de Deus Serão cumpridas em nossas vidas Ah, meu amado irmão Minha amada irmã Que o Senhor possa renovar a sua fé Que o Senhor possa fazer Entrar no seu coração A certeza de que ele cumprirá Todas as promessas Nós estamos agora vivendo Um período carnavalesco Imagine quantas mães Quantos pais Quantas esposas Não estão tristes Quantas avós Avôs Não estão tristes De ver os seus entes queridos Na bagunça Na festa Estão vendo aí Sabe o que é Você sabe como é Que está sendo conhecido Esse carnaval Carnaval da confusão Briga demais Morte demais Muita gente hospitalizada Muito acidente Nas BRs Então qual é a mãe Qual é o pai Que não fica com o coração aflito Que já vem orando Há muito tempo Pedindo a Deus Que o seu mente querido Aceite Jesus Que mude de vida Que caminha os caminhos de Deus Que viva as promessas de Deus Aí nós vamos parar de orar Nós vamos deixar que a tristeza Tome conta do nosso coração Destrua a nossa fé Não Nós vamos continuar orando mais Aleluia Jejuando mais Glória a Deus Buscando mais a Deus Porque o nosso Deus É Deus fiel É Deus que não falha É Deus de promessas É Deus que realiza E Ele vai sempre nos dar A certeza do cumprimento Das suas promessas Em nossas vidas Haja o que houver Aconteça o que acontecer Deus é fiel Para ouvir as nossas orações E cumprir nossas promessas Ah o inimigo quer trabalhar Para você parar de orar Para você parar de orar A intenção dele é parar Você Pare de orar Pare de glorificar Pare de acreditar Pronto você morreu Um crente sem fé Um crente sem vida Uma irmã que não ora Que parou de orar Porque está desiludida Senhor já não acredito mais Já não tenho mais fé Já não sei mais como fazer Ah esse crente Precisa realmente refletir Que Deus Ele é Deus fiel O nosso Deus É Deus que não falha irmãos A palavra de Deus Nos diz isso Você sabe o que é Que a palavra diz Em Deuteronômio Capítulo 31 Versículo 6 Olha Sejam fortes Sejam corajosos Não tenham medo Não fiquem apavorados Pois o Senhor O seu Deus Vai com vocês Nunca os deixará E nunca Os abandonará Oh glória A Jesus Cristo Por essa soberana E santa palavra Em Filipenses Capítulo 4 Versículos 6 e 7 A palavra do Senhor Vem nos dizer Não andem ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo A Deus A Deus E a paz E a paz dele Vai tomar conta Do seu coração Vai trazer paz Mas esta aflição Que você está sentindo Deus vai tirar Porque ele tem poder Porque ele tem poder Para atirar Oh glória a Deus Talvez você esteja Agora pensando Em alguém que você está sentindo Em alguém que tem um coração Onde está a paz E o Senhor Então aspingirei a água pura A água do Espírito Santo Sobre vós E ficareis purificados De todas as vossas imundícias De todos os vossos ídolos Vos purificarei Também darei Também darei um coração novo Porei dentro de vós Um espírito novo Oh glória E tirarei da vossa carne O coração de pedra E vos darei um coração de carne Ainda porei dentro de vós O meu Espírito Santo E farei que andeis Nos meus caminhos E guardareis As minhas ordenanças E as observeis E habitareis na terra Que eu dei Para que você habite Você será meu povo E eu serei teu Deus E vos livrarei De todas as vossas imundícias Oh glória Está vendo aí? A restauração A palavra prometida Ao povo de Israel E nós somos o Israel de Deus Está prometido a nós também Esta palavra Para você tomar posse Dessa palavra Nesta oração da manhã Para você passar adiante Para você compartilhar Para você se inscrever no canal Dar o seu joinha Participar Desta mensagem de Deus Para a sua vida Você está entendendo O que é que Deus Está dizendo Minha irmã Ou você está aqui Assistindo a mensagem E seu pensamento Está lá nos problemas Nas contas Nas dívidas Escute Reflita Pare e ouça A voz do Senhor Dizendo que vai restaurar Deus dizendo Vou restaurar Vou dar vida nova Senhor Mas tem um coração muito duro Mas eu arranco esse coração Ele está dizendo Eu mudo Só quem é imutável é Deus Porque é santo Mas todos são Dignos De receber a mão poderosa de Deus Sobre a sua vida Tem pecado Mas é digno Por quê? Porque vai ser lavado No sangue do precioso Cordeiro de Deus Então acredite no que Deus Tem para fazer Viva a alegria De ver renascer A sua família Na presença de Deus Para receber de Deus O que Deus tem para dar Ô glória Você está recebendo aí Porque eu estou recebendo aqui Porque eu estou aqui Sentindo a presença de Deus Deus falando a corações aflitos A corações que precisam entender Que quem faz é Ele Ele tem um poder de fazer De mudar De restaurar Ele é que tem um poder para fazer Está entendendo irmã? A palavra Pois recebe no teu coração A palavra de Deus Diz em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículos 16 17 e 18 Por isso Não vamos desanimar Embora exteriormente Estejamos desgastados Interiormente Estamos sendo renovados Dia após dia Como agora Nessa mensagem Pois os nossos Sofrimentos leves E momentâneos Estão produzindo para nós Uma glória eterna Que pesa mais do que Todos eles Assim fixamos os olhos Não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê É transitório Mas o que não se vê É eterno Eita Jesus Que palavra abençoada Que palavra maravilhosa Que palavra santa O Senhor está dando agora A sua igreja a Deus Glorificado e exaltado Seja o nome do Deus Poderoso O Deus grande A palavra de Deus Diz assim Olha em 2 Coríntios 5 17 Portanto se alguém Está em Cristo É nova criatura As coisas antigas Já passaram Eis que tudo Se fez novo O Senhor está dizendo Está tudo novo Está tudo renovado É tudo novo Esquece Esquece o que passou Limpa o teu coração Recebe o que Deus Tem para a tua vida Aceita as mudanças Que Deus está fazendo Para a tua vida Isaías capítulo 43 Versículo 18 Eu sou esse Deus Que eu sou esse Deus Que eu tudo posso Tu não crês Aleluia Renove a fé Renove as esperanças Creia em Deus Na sua santa palavra No seu santo poder No meio do deserto Tem oásis Tem água Doce Tem as palmeiras Para você descansar No meio do deserto Há uma cobertura Da chequená de Deus No meio do deserto No meio do deserto Eu sou Deus Eu sou Deus Aleluia Eu sou Deus Que posso todas as coisas Ele está dizendo Eu sou Deus Eu sou Deus Que te sustento O Senhor está dizendo Eu sou Deus Que te sustento No meio do deserto No meio do deserto No meio do deserto Sabe por que Que você não fracassou ainda Sabe por que Que você não desistiu ainda Sabe por que Que você está caminhando No deserto E não fracassou ainda O Senhor está dizendo Porque eu estou te sustentando Sabe Quem está te sustentando Sou eu Deus está dizendo assim Sou eu que te sustento Sou eu que te seguro Sou eu que não deixo Você fraquejar Deus está dizendo assim Olha Você caminha no deserto Mas caminha comigo Deus está dizendo assim Não pense que você Vai ficar assim Não vai A caminhada pode ser árdua Seus pés Podem estar cansados Mas sou eu que te sustento Desse deserto Esse deserto É prova Para sonhos maiores Não olhe para trás Caminha Olhe para cima Para o alto Você pode estar vendo A sua frente Somente areia Areia Lutas e lutas Sofrimentos Mas Deus está dizendo Eu sou Deus Que te sustento Eu sou Deus Que estou contigo No meio dessa peleja Hoje Deus está aqui Nesta mensagem Renovando as suas forças Para dar a você Aquilo que você está buscando Nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos buscar a Deus Dizer para Deus Do quanto nós precisamos dele Nós vamos dizer para Deus Que nós vamos seguir em frente Nós vamos dizer Senhor Nós vamos seguir em frente Eu sei Deus Que muitas vezes Estou cambaleante Estou ferido Magoado Talvez você esteja dizendo Exatamente isso para ele Eu não sei Se vou suportar Eu olho para todos os lados E não vejo Saída Não consigo encontrar Saída Deus Só vejo dificuldades Só vejo obstáculos Só vejo momentos difíceis Eu estou precisando Realmente Deus Que o Senhor Me ampare Deus Estou precisando Que o Senhor Me fortaleça Talvez hoje Seja o dia Que você diga assim Se o Senhor Não me socorrer Logo eu vou parar Eu vou parar E Deus está dizendo Caminho Caminho e marche Longa é a tua caminhada E grande é a tua vitória Chega a hora Da nossa oração Igreja de Jesus Mesmo que você esteja Caminhando Caindo Tropeçando no deserto Sedento Mesmo que você Não tenha tido vitória Há tanto tempo Agora chegou a hora A hora de você dizer Deus eu creio Eu creio que o Senhor Vê o meu sofrimento Escuta a minha oração E me dará vitória Chegou a hora de você Dizer nesta oração Que você espera nele Entrega tudo para ele Amém? Ore comigo igreja Ore comigo agora Dizendo Pai Pai Santo Pai Poderoso Pai Grande Pai Maravilhoso A tua santa palavra Diz Deus Que tu és o Deus Que escuta a oração A tua palavra Diz Deus Que tudo aquilo Que nós Pensarmos O Senhor Tornará realidade Eu estou aqui Orando com teus Filhos e tuas filhas Consciente Do teu amor Do teu carinho Da vontade Do teu coração Meu Deus Para fazer o melhor Para cada um de nós E nós sabemos Papaizinho querido Da vontade Que o seu tem De fazer felizes Teus filhos e filhas E nós estamos aqui Exatamente para isso Para pedir a tua mão Estendida O teu olhar Misericordioso Para pedir meu Deus Que o seu olhe Para cada um de nós Com um olhar Cheio de misericórdia Eu sei Pai Eu sei que grande Tem sido a luta Eu sei que muitos Irmãos estão aqui Me ouvindo E dizendo Eu já não suporto mais Eu já não tenho mais Como esperar mais Mas Deus Chega com milagre urgente Chega com providência Na vida do teu povo Deus Estende Pai A tua mão santa A tua mão soberana A tua mão poderosa E dá a vitória A teu povo Deus Pai Eu sei que o Senhor Nos ama de uma maneira Tão tremenda Que nos deu Seu Filho Senhor Para na cruz do Calvário Demonstrar o teu amor Mas eu quero pedir Nesta oração Que o Senhor Visite os corações Em depressão Visite os corações Daquele Senhor Que estão na escuridão Da depressão Da tristeza Dos teus filhos e filhas Desiludidos Desamparados Olhando para todos Os lados Deus E não vendo saída Aqueles Pai Cuja esperança Já desapareceu Mas a tua palavra Santa Diz Deus Que no princípio A terra Era sem forma E vazia Mas o teu Espírito Pairava Sobre as águas Eu sei Que o teu Espírito Deus Está pairando Sobre a vida Do teu povo Está visitando Agora os corações Tristes Senhor Cura as enfermidades Tem filhos E filhas Que lhe pertencem Que estão orando Que estão pedindo Senhor Me dá mais um tempo Cura minha enfermidade Deixa eu ficar Mais um pouquinho Para acabar De criar minha família Para criar meus netos Eu sei Deus Como também sei Que te agrada O coração Atender as orações Então Pai Muda Muda Senhor A história Dos teus filhos E filhas E realiza Meu Deus As coisas grandes Na vida De cada um deles Porque grande Pai É o teu amor É o teu carinho Por cada um de nós E nós agradecemos Pai Pela vida De cada dizimista Cada ofertante Pela vida De cada irmão Que faz voto E propósito Com a igreja Pão da vida Com a casa do Pai Pela vida Dos que oram Que ama esta obra E que pedem oportunidade Para ajudá-la Abençoa a todos Meu Deus Com o milagre Da multiplicação É isso que eu te peço E agradeço No santo e poderoso Nome De Jesus Cristo Amém Papai Glórias a Deus Glória a Deus Muito bem Amados Queridos Deus abençoe vocês Um bom domingo Domingo dia 19 de fevereiro De 2023 Compartilhe Inscreva-se no canal Já entre dando o seu like Para ajudar o canal Você também está fazendo parte Desta obra de Deus Deixo aqui o meu abraço O abraço da minha pretinha Pastora Jó Sanete Deus abençoe vocês Poderosamente No nome santo e poderoso De Jesus Cristo Muito obrigado por tudo A nossa igreja está reunida Em retiro espiritual Orando por todos vocês Que fazem parte desta obra Fiquem na paz Deus abençoe Que o Senhor abençoe Que o Senhor guarde Que o Senhor proteja a sua vida Que o Senhor dê a você Alegria de viver Que o Senhor possa encher você Da felicidade De saber que Ele é O nosso Deus Tá bom? Deus abençoe Um abraço Um beijo carinhoso Do pastor Chico Chagas Da pastora Jó Sanete De todos que fazem parte Da Pão da Vida Fica na paz Do Senhor Jesus É tempo de vencer É tempo de amar Meu Espírito Santo Do Senhor Jóan Do Senhor Jesus Do Senhor Jesus É tempo de amar